Agora eu vou te contar uma história, uma história trágica. Imagina só uma jovem, ela tem 27 anos. Ela foi atacada, foi assassinada, o responsável é o namorado. Esse crime aconteceu na véspera do aniversário dela. Agora a polícia tenta encontrar o criminoso que está foragido. Mostra. Enche a tela. Olha a foto do casal. Para você que nos acompanha, preste atenção nesse homem que você pode ajudar a polícia a colocá-lo na cadeia. No dia em que era para ser comemorado o aniversário, o corpo de Francislene Lemes Correia foi velado pelos familiares. Francislene foi brutalmente assassinada na véspera. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, Alex Sandro da Silva, de 33 anos, que está foragido. De acordo com a polícia, a vítima morava a poucos metros desse ponto. Ela era agredida pelo namorado e foi perseguida, já que tentou fugir correndo pela calçada. Ele a esfaqueou nas costas. Ela ainda conseguiu correr por mais alguns metros e caiu em frente dessa casa. Chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo os familiares, a relação do casal era bastante conturbada, marcada por muitas brigas. A vítima deixou três filhos pequenos e outra de 13 anos. O caso já está nas mãos do delegado da defesa da mulher de Birigui. Ele trabalha com a hipótese de feminicídio, cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão. O suspeito já tinha passagens por violência doméstica contra outra mulher. Apesar de estar foragido, a polícia civil já tem pistas do suspeito e aguarda o resultado do laudo da perícia para ter mais elementos que possam auxiliar nas investigações. Ao que tudo indica, trata-se de um crime passional. A faca, infelizmente, não foi encontrada, até então não foi apreendida. E o número de golpes é exatamente tanto o IML quanto o Instituto de Climalística quem vai poder nos certificar exatamente.